Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Debra Tavares, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vim dar sequência aqui no nosso vídeo do barradinho Jardim de Rosas. Então, eu já terminei aqui os meus 21 botõezinhos como a primeira parte do vídeo e eu vou dar agora a sequência. Então, pessoal, eu vou vir aqui, ó, e vou começar a trabalhar aqui em cima das nossas correntinhas. Eu vou pegar aqui o meu fio branco, nosso charme branco, e eu vou vir aqui, ó, eu vou contar uma, duas, três correntinhas, eu vou inserir nela e vou amarrar o nosso fio. Amarro o fio e aqui no mesmo lugar eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Agora, eu vou vir aqui, ó, na próxima correntinha e vou fazer mais um ponto alto e já vou arrematando aqui esse fio. Mais um ponto alto, na próxima correntinha mais um ponto alto, ficando com três, na próxima mais um ponto alto, ficando com quatro, e eu vou laçar o meu fio e vou vir atrás aqui do meu botãozinho. Olha só, bem aqui atrás, bem aqui, e vou fazer um ponto alto atrás dele, ficando com cinco pontos altos aqui no nosso início. Então, eu vou dar sequência aqui nos pontos altos. Na primeira correntinha, aqui do lado do botãozinho, eu vou colocar um ponto alto, na próxima mais um ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada correntinha pulando a última, tá bom? Então, eu vou ficar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Fiquei com cinco pontos altos, vou pular essa última, que é bem difícil de inserir a agulha, e novamente, eu vou fazer um ponto alto bem aqui atrás do meu botãozinho, aqui, ó, bem aqui. E eu vou seguir fazendo essa sequência de cinco pontos altos aqui no meu intervalo das correntinhas, um ponto alto em cima do meu botãozinho até o final da minha carreira. Eu vou fazer aqui, ó, mais uma vez, para que não haja dúvida, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha, na segunda, na terceira, é um pouquinho difícil, né? Porque o fiozinho é bem pequenininho. na quarta e na quinta. Fiz cinco pontos altos, pulo a minha última, venho aqui atrás do meu botãozinho aqui, ó, e faço o meu sexto pontinho. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência até o final da minha carreira, e assim que eu finalizar, eu retorno aqui com vocês. Então, pessoal, eu finalizei aqui, ó, em cima do meu último puff, e eu vou finalizar aqui junto com vocês. Aí, eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui, ó, na minha primeira correntinha, do ladinho dele, e vou fazer um, na próxima, dois, na próxima, três, e na minha última, quatro pontos altos. Então, eu fiz aqui em cima do meu puff, e finalizei o meu trabalho fazendo mais quatro pontos altos sobre as correntinhas aqui na lateral, igualzinho eu fiz aqui no início do meu trabalho, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, quatro pontos altos antes no meu puff, e um em cima do meu puff, ficando com cinco. Aqui, a mesma coisa. Um aqui em cima, e mais quatro pontos altos sobre a lateral. Então, eu vou fazer uma correntinha, e vou virar o meu trabalho. e vou vir aqui, ó, no mesmo pontinho, no primeiro pontinho, e vou fazer um ponto baixo. E agora, a gente vai dar início, a mesma sequência que eu fiz desse lado aqui. Então, eu vou fazer três correntinhas, pulo um, dois de base, venho no meu terceiro, e faço um ponto baixo. uma, duas, três correntinhas, pulo dois de base, e no meu terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo dois de base, e no meu terceiro pontinho, faço um ponto baixo. E eu vou ficar assim, novamente, no início do meu trabalho, com três argolinhas. Laço o meu fio, pulo dois de base, e no meu terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o meu fio, e no mesmo, no mesmo pontinho de base, eu vou fazer um ponto alto, formando o meu Vzinho. Então, eu vou pular dois pontos de base, no meu terceiro, um ponto baixo. e eu vou começar a repetir a minha sequência de três correntinhas, pulo dois de base, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois de base, e venho no terceiro ponto, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois de base, e um ponto baixo. Então, gente, eu vou fazer essa mesma sequência, até o finalzinho do meu trabalho. notem que esse Vzinho, ele fica na mesma direção do de baixo. Tá vendo? Fica certinho, igualzinho. Então, eu vou seguir fazendo até o finalzinho, e assim que eu chegar lá no final, eu retorno aqui pra finalizar junto com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui os meus oito Vzinhos. Olha só. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Assim, igualzinho, como o outro lado, na mesma direção. Eu fiz aqui, ó, já duas argolinhas. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, pulo dois de base, venho na minha terceira correntinha, e faço um ponto baixo. uma correntinha, vou virar aqui o meu trabalho, e vou vir aqui em cima do nosso ponto baixo, e faço outro ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, pulo a primeira argolinha, venho na segunda, e faço um ponto baixo. baixo. Uma, duas, três correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo. Cheguei aqui no meu Vzinho. Vou laçar o meu fio, e vou fazer nove pontos altos aqui dentro. Dois, três, quatro. Então, fiz nove pontos altos aqui dentro, sem correntinha alguma, eu venho na próxima argolinha, e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho na minha próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, próxima argolinha, um ponto baixo. Ficando com duas argolinhas no início, e aqui entre o meio de um lequinho para o outro. Laço o meu fio, e novamente, aqui dentro, eu vou repetir os nove pontos altos. Então, eu vou seguir essa sequência de nove pontos altos dentro do meu Vzinho, e duas argolinhas de separação entre um e entre outro, até lá o finalzinho. Então, eu vou fazer aqui os meus, faço um de vocês, e assim que eu estiver finalizando, eu venho aqui para finalizarmos juntos. Então, finalizei aqui o meu último Vzinho com nove pontos altos, vou vir aqui na minha primeira argolinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo essa última argolinha, venho aqui no meu pontinho baixo, opa, e vou fazer um ponto baixo. uma correntinha, vou virar aqui o meu trabalho, vou fazer um ponto baixo em cima do ponto baixo anterior, vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou pular aqui a minha primeira argolinha, venho na segunda, e faço um ponto baixo, ficando com uma argolinha agora, de separação, vou laçar o meu fio, vou vir aqui no primeiro pontinho dos nove, e vou fazer a sequência de nove pontos altos separado por uma correntinha. Então, um ponto alto, uma correntinha, dois pontos altos, uma correntinha, três, e uma correntinha. quatro, e uma correntinha, cinco, e uma correntinha, seis, uma correntinha, sete, uma correntinha, oito, uma correntinha, e o meu nono, ficando com nove pontos altos separado por uma corrente. Venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Três correntinhas, e na próxima argolinha, um ponto baixo. Ficando dessa maneira. Agora, eu vou ficar com um espacinho só, né, uma argolinha só de separação de um lequinho para o outro. Vou laçar o meu fio e vou começar aqui novamente a minha sequência de nove pontos altos separado por uma correntinha. Então, eu vou fazer isso até o finalzinho. Quando eu chegar lá, eu volto aqui com vocês. Então, gente, eu finalizei aqui o meu último lequinho com um nono ponto alto. Vou vir aqui na minha argolinha, faço um ponto baixo, três correntinhas, vou pular a minha última, vou vir aqui no meu pontinho baixo, faço um ponto baixo, uma correntinha e vou reservar aqui, ó, essa parte para não ter que arrematar, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu barradinho aqui com os puffs virado para cima, ó, aqui foi onde eu deixei o meu fio reservado, tá? Não cortem, porque a gente vai dar sequência depois. eu vou vir aqui com o meu fio cordeirosa, fio cordeirosa da Charme, e vou inserir aqui, ó, a minha agulha aqui no pontinho baixo, e vou amarrar o meu fio cordeirosa bem aqui. Então, eu amarrei aqui o meu fio, aqui no mesmo lugar, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar, certo? Vou fazer uma, duas, três correntinhas, e agora eu vou vir aqui, ó, no meu pontinho baixo, tá bom? Eu vou pular aqui, ó, as minhas três correntinhas, e vou vir bem aqui no meu pontinho baixo, e vou fazer outro pontinho baixo, como se eu fizesse aqui, ó, igualzinha a parte de baixo, tá bom? Então, eu vou vir aqui dentro, ó, já vem arrematando aqui o meu fio, eu venho aqui no meu espacinho entre um ponto alto e outro, eu vou fazer um ponto baixo, três correntinhas, e um ponto baixo, fazendo o nosso picôzinho, no próximo espacinho, eu vou fazer outro picôzinho, e no próximo, eu vou fazer essa sequência por sete vezes, sete picôzinhos desse aqui, um em cada espacinho aqui no meu lequinho. então, já fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, e o meu sétimo. agora, agora aqui no meu último espacinho, eu vou inserir e vou fazer somente um ponto baixo, ficando assim, com sete picôzinhos, então, eu vou vir aqui, ó, na minha argolinha do meio, e vou fazer um ponto baixo, vou vir aqui no próximo espacinho, e vou recomeçar novamente aqui os sete picôzinhos, e quando eu tiver chegando lá no finalzinho, eu volto aqui pra finalizar o junto. Então, gente, eu já finalizei aqui a minha carreirinha de picô, fiz aqui o meu pontinho baixo no último espacinho, venho aqui no próximo ponto baixo, faço outro ponto baixo, três correntinhas, pulo a última argolinha, e venho aqui em cima do nosso ponto baixo e faço outro ponto baixo, faço uma correntinha e eu já posso arrematar aqui o nosso fio. Agora, a gente vai dar sequência aqui, fazendo a parte, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima, aqui onde a gente deixou o nosso fio reservado, tá certo? Então, vamos lá. Sabe esse fiozinho aqui reservado? Então, eu vou puxar ele aqui, Vou fazer mais uma correntinha pra alcançar aqui o nosso pontinho baixo, vou introduzir a minha agulha em cima do pontinho baixo cor de rosa aqui, ó. Faço um pontinho baixo aqui em cima, certo? Vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou vir aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, no nosso espacinho branquinho e vou fazer um ponto baixo, ficando com uma argolinha. Vou laçar aqui o meu fio. tá vendo esse primeiro pontinho alto aqui, ó, eu vou pegar ele aqui por trás, ó, insiro a minha agulha aqui, ó, de trás para frente, venho aqui, ó, atravessando ele, saindo aqui, ó, e vou fazer um ponto alto, ficando assim, ó, faço uma, duas, três correntinhas, laço meu fio, pulo o próximo pontinho alto e vou vir aqui, ó, no próximo, insiro minha agulha aqui no espacinho, passo aqui por ele, ó, saio aqui atrás e faço outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, novamente, vou pular esse e vou vir no próximo fazendo outro ponto alto em relevo. Uma, duas, três correntinhas, laço meu fio, pulo o próximo e no próximo outro ponto alto em relevo. Uma, duas, três correntinhas, correntinhas, agora, eu vou vir aqui no meu último, ó, e vou fazer o meu último ponto alto em relevo, ficando assim, ó, um espacinho aqui, dois, três, quatro, cinco espacinhos ao total. Deixa eu levantar um pouquinho mais a minha câmera, assim. agora, eu vou laçar o meu fio sem correntinha alguma e eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho do próximo lequinho e vou vir aqui, ó, novamente com a minha agulha de trás para frente e vou entrelaçar ele aqui, ó, dessa maneira e vou fazer um ponto alto formando um vezinho aqui e vou seguir a sequência de três correntinhas, pulo o próximo pontinho e pego ele aqui, ó, em relevo, uma, duas, três correntinhas, pulo o próximo, venho aqui, ó, uma, duas, três, vou pular, vou pular um e venho no próximo, uma, duas, três, vou pular mais um e vou vir aqui no meu último, ficando com quatro espacinhos de separação agora, tá bom? Então, novamente, eu vou laçar o meu fio e vou fazer outro vezinho invertido assim, assim, eu vou seguir fazer isso até o nosso finalzinho do trabalho e quando eu tiver finalizando, finalizo aqui com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui a parte de trás do meu lequinho, prestem bastante atenção, porque depois o nosso vezinho invertido tem que ficar sempre quatro espacinhos de separação, assim, então, sem correntinha nenhuma, depois que eu finalizei aqui o meu último, eu vou vir aqui dentro do espacinho, aqui pegando também essa correntinha cor-de-rosa, vou lá embaixo e vou fazer um ponto baixo, três correntinhas e vou vir aqui, ó, no meu pontinho baixo cor-de-rosa e vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer uma correntinha, vou virar aqui o meu trabalho. Dentro aqui do meu pontinho baixo, vou fazer outro ponto baixo, três correntinhas, vou pular aqui a minha primeira argolinha e vou vir aqui, ó, na segunda e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próxima, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Ficando com um, dois, três, quatro argolinhas, tá bom? Eu vou laçar o meu fio, sem correntinha alguma, e vou vir aqui dentro do meu espacinho aqui, ó, do meu vizinho invertido e vou fazer um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas e no mesmo lugar outro ponto alto formando aqui, ó, o meu vizinho. Sem correntinha nenhuma, venho no próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Fiquei com três argolinhas de separação. Cheguei aqui no meu vizinho invertido, vou laçar o meu fio, e aqui dentro eu vou fazer um ponto alto, uma, duas, três, quatro correntinhas, laço meu fio, e no mesmo lugar outro ponto alto. Vem aqui na próxima espacinho, um ponto baixo. E vou repetir essa sequência de três argolinhas de separação entre um vizinho e outro. Então, pessoal, tô finalizando aqui, ó, esse é o meu sétimo vizinho, ó, vou mostrar aqui pra vocês desde o início. Eu fico com aqui o meu início com quatro espacinhos de separação, aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vizinhos, já fiz três espacinhos, agora vou fazer o meu quarto, uma, duas, três correntinhas, pulo aqui, ó, o meu último espacinho, venho aqui dentro do meu pontinho baixo e faço outro ponto baixo. Uma correntinha, viro o meu trabalho, aqui dentro do nosso ponto baixo, faço outro ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, venho aqui no meu primeiro espacinho e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espacinho, outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espacinho, ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, próximo espacinho, outro ponto baixo. Então, aqui, eu vou ficar com um, dois, três, quatro espacinhos. Laço meu fio e aqui dentro do nosso Vzinho, eu vou fazer aquela mesma sequência de nove pontos altos aqui dentro. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Finalizei aqui, venho no meu próximo espacinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, outro ponto baixo. Então, aqui, no início, eu fiquei com quatro espacinhos de separação e agora, aqui, eu vou ficar com dois espacinhos de separação entre um Vzinho e outro, tá? Agora, eu vou repetir aqui os meus nove pontos altos. Eu vou fazer isso por toda a carreirinha. Quando eu estiver finalizando, eu finalizo aqui com vocês. três. Então, eu finalizei aqui os meus nove pontos altos dentro do meu Vzinho, sem correntinha alguma, eu venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, próximo espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas, último espacinho aqui, um ponto baixo. Três correntinhas, venho aqui no meu pontinho baixo baixo e faço outro ponto baixo, ficando com quatro espacinhos, ó, argolinhas. Um, dois, três, quatro argolinhas, assim como o início do meu trabalho. Faço uma correntinha, vou virar aqui o meu trabalho. Dentro aqui do meu pontinho baixo, faço outro ponto baixo, três correntinhas, pulo o primeiro, a primeira argolinha, venho na segunda e faço um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argolinha, outro ponto baixo, ficando agora com três argolinhas no início do meu trabalho. E aqui, gente, eu vou fazer a mesma sequência que eu ensinei pra vocês ali nos outros bicos, de um ponto alto separado por uma correntinha por nove vezes. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui e vou ficar com um espacinho, uma correntinha de separação aqui. Eu já mostro pra vocês. Então, eu fiz aqui os meus nove pontos altos separados por uma corrente. Venho aqui na minha próxima argolinha, faço um ponto baixo, três correntinhas, próxima argolinha, outro ponto baixo, ficando com uma argolinha só de separação de um lequinho para o outro. Eu vou seguir a mesma sequência, assim que eu estiver finalizando, eu retorno aqui pra finalizar junto com vocês. Então, pessoal, finalizei aqui o meu último pontinho alto. Então, eu vou vir aqui, ó, no meu primeiro espacinho e faço um ponto baixo. três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, próxima argolinha, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo a última, venho aqui no meu pontinho baixo e faço outro ponto baixo, ficando com três argolinhas de separação, assim como o início do trabalho. Eu vou fazer uma correntinha e vou reservar novamente o nosso fio aqui, porque eu vou virar o meu trabalho aqui do lado certo e novamente eu vou vir aqui, ó, com o meu fio cordeir rosa pra fazer o nosso picô. Então, eu vou vir aqui com o meu fio cordeir rosa, bem aqui no meu pontinho baixo, no comecinho do meu trabalho e vou fazer um nozinho. Vou dar um nozinho, vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Novamente, três correntinhas e vou vir aqui, ó. no meu pontinho baixo, aqui, ó, pulo a minha argolinha no meu pontinho baixo e faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui no meu pontinho baixo e faço outro ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, venho aqui no meu último pontinho baixo e faço outro ponto baixo, ficando com três argolinhas igualzinho a parte de baixo. Então, eu vou vir aqui no meu espacinho, no meu primeiro espacinho e novamente vou começar aquela sequência de picô igualzinho eu fiz aqui, ó, a parte de baixo. Eu vou fazer sete picôzinhos igualzinho eu fiz esse primeiro lequinho aqui, tá bom? Então, eu vou fazer os sete, no último vou fazer um pontinho baixo, um pontinho baixo aqui no meu espacinho e vou repetir até o final. Assim que chega lá no final, retorno com vocês. Então, finalizei aqui os meus picôzinhos do último lequinho, eu vou vir aqui no meu pontinho baixo e faço um ponto baixo três correntinhas venho no próximo pontinho baixo aqui e faço outro ponto baixo três correntinhas venho no próximo ponto baixo outro ponto baixo três correntinhas e finalizo aqui no último ponto baixo com outro ponto baixo uma correntinha e já posso arrematar aqui o nosso fio. ó gente o nosso trabalho tá ficando assim bem bonitinho então agora eu vou dar sequência aqui ó ao último lequinho de biquinho eu vou puxar aqui o meu fio aquele fio que eu pedi pra reservar novamente fiz uma correntinha naquele fiozinho reservado branco pra alcançar o meu ponto baixo vou inserir aqui ó dentro do meu pontinho baixo e vou fazer outro ponto baixo três correntinhas agora eu vou pular aqui o primeiro vou vir aqui no segundo espacinho bem aqui dentro ó entrelação dos dois e vou fazer um ponto baixo faço três correntinhas dois correntinhas venho aqui no meu segundo novamente lá embaixo ó e vou fazer outro ponto baixo ficando com duas argolinhas no início do meu trabalho e agora novamente eu vou fazer aquele pontinho atrás do meu lequinho laço meu fio e venho aqui ó por trás do meu primeiro pontinho alto entrelaço ele aqui ó e faço um ponto alto três correntinhas laço meu fio pulo próximo e no próximo outro ponto alto três correntinhas pulo próximo pontinho venho no próximo e faço um ponto alto três correntinhas ó pulo no próximo e venho no próximo um ponto alto três correntinhas pulo próximo venho aqui no meu último e faço um ponto alto ficando com quatro argolinhas de separação agora vou fazer o Vzinho invertido laço meu fio venho aqui ó no primeiro e faço um ponto alto em relevo ficando um Vzinho invertido vou fazer assim lá até o final e já volto com vocês então gente finalizei aqui ó o meu pontinho alto do lequinho em relevo vou vir aqui ó na primeira argolinha seguinte vou fazer um ponto baixo três correntinhas venho na próxima já laçando aqui ó essa cor de rosa também e faço um ponto baixo três correntinhas e vou vir aqui no meu pontinho baixo cor de rosa e faço um ponto baixo ficando com duas argolinhas de separação no início faço uma correntinha vou virar o meu trabalho vou fazer um ponto baixo dentro do primeiro pontinho baixo uma duas três correntinhas vou vir aqui na minha primeira argolinha laçando laçando aqui ó o meu fiozinho cor de rosa um ponto baixo primeira argolinha um dois três correntinhas venho aqui na segunda e faço outro ponto baixo ficando com duas argolinhas aqui no início do meu trabalho eu vou laçar o meu fio e tá vendo esse último pontinho baixo bem aqui ó do lado desse comecinho aqui ó eu vou bem nele aqui ó eu vou fazer um ponto alto uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar fazendo o meu primeiro vezinho então eu fiz aqui ó o meu primeiro espacinho o meu segundo espacinho e bem aqui ó em cima do pontinho baixo eu faço o meu vezinho então eu venho aqui no meu primeiro espacinho e faço um ponto baixo três correntinhas próximo espacinho outro ponto baixo três correntinhas próximo espacinho outro pontinho baixo três correntinhas próximo espacinho um ponto baixo ficando com três argolinhas de separação cheguei aqui ó no meu vezinho invertido eu vou fazer um ponto alto quatro correntinhas outro ponto alto no mesmo lugar venho no próximo espacinho e faço um ponto baixo e agora eu vou seguir a mesma sequência de quatro argolinhas de separação de um vezinho para o outro até o final do trabalho aí eu retorno aqui com vocês então pessoal fiz aqui ó o meu sétimo vezinho já fiz as minhas três argolinhas e vou laçar o meu fio e aqui ó no meu pontinho baixo eu vou fazer um ponto alto uma duas três quatro correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar formando tá formando o meu oitavo vezinho tá certo então vou vir aqui ó no próximo espacinho interlaçando aqui o fio corde rosa e vou fazer um ponto baixo um dois três correntinhas próximo espacinho interlaçando aqui o fio corde rosa opa escorregou três um ponto baixo um dois três correntinhas e vou vir aqui ó no meu pontinho baixo e vou fazer outro ponto baixo ficando com dois espacinhos de separação então eu vou ficar assim ó dois espacinhos de separação duas argolinhas um vezinho aqui três de separação dois vezinho três quatro cinco seis sete e o oitavo e por último duas argolinhas de separação faço uma correntinha vou virar aqui o meu trabalho faço um ponto baixo em cima do ponto baixo anterior uma duas três correntinhas pulo a primeira argolinha venho na próxima e faço um ponto baixo ficando com uma argolinha apenas no começo laço meu fio e aqui dentro do vezinho a sequência de nove pontos altos fiz aqui os meus nove pontos altos dentro do vezinho próximo espacinho um ponto baixo três correntinhas próximo espacinho um ponto baixo três correntinhas próximo espacinho um ponto baixo ficando com duas argolinhas de separação de um vezinho para o outro então vou fazer assim lá até o final então finalizei aqui os meus nove pontos altos no último vezinho vou vir aqui na próxima argolinha um ponto baixo três correntinhas pulo a minha última venho aqui no pontinho baixo e faço um ponto baixo ficando com uma argolinha no meu finalzinho agora a gente eu faço uma correntinha e já posso arrematar o meu fio agora eu vou vir aqui ó no comecinho do meu trabalho já fazendo a parte cor de rosa do bico russo né eu vou vir aqui com meu fiozinho cor de rosa vou vir aqui no meu pontinho baixo inicial e vou amarrar aqui o meu fiozinho amarrar aqui o meu fio vou fazer aqui no mesmo lugar uma correntinha e um ponto baixo três correntinhas vou vir aqui no meu primeiro espacinho e faço um ponto baixo ficando com uma argolinha de separação agora eu vou laçar o meu fio duas vezes uma duas vezes e vou vir aqui ó de trás para frente e vou laçar aqui ó o meu fio ó assim vou puxar uma vez duas vezes de dois em dois três vezes fazendo um ponto alto duplo em relevo faço uma correntinha e novamente dou duas laçadas na minha agulha vou vir aqui de trás para frente vou sair ali ó vou passar pelo pontinho e vou sair lá atrás ó e vou fazer o segundo ponto alto duplo em relevo vou fazer aqui novamente o terceiro com vocês aqui de frente de trás para frente saindo lá atrás e vou fazer isso pelos nove pontinhos alto aqui do meu lequinho não é difícil gente caso vocês tenham dúvida vocês podem tá voltando o vídeo pra entender melhor tá mas ó de trás para frente saio aqui ó atrás entrelaçando ele puxa por dois 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 e ele vai ficando com esse feito aqui tá bom eu vou fazer assim por toda minha carreira e finalizo aqui com vocês quando chegar lá no finalzinho então pessoal finalizei aqui o meu último ponto alto duplo em relevo no meu lequinho sem correntinha nenhuma eu vou vir aqui no próximo espacinho faço um ponto baixo três correntinhas e venho aqui no meu pontinho baixo e faço um ponto baixo ficando com uma argolinha no meu finalzinho então para não arrematar o meu fio eu vou daqui mesmo iniciar a minha carreira de picô tá bom então eu faço uma correntinha no mesmo lugar eu faço um ponto baixo vou virar agora aqui o meu trabalho para vir aqui na minha lateral fazendo a carreira de picô eu faço três correntinhas e um ponto baixo formando um picô aqui ó no meu espacinho faço um ponto baixo sozinho vem aqui ó bem do ladinho e faço um ponto baixo com picô próximo espacinho um ponto baixo sozinho eu venho aqui bem do ladinho e vou fazer um ponto baixo com picô e eu vou seguir fazendo essa sequência até lá no finalzinho tá bom eu vou fazer aqui os meus e assim que eu terminar eu retorno com vocês para falar quantos picôs que deu nessa lateral então eu fiz aqui ó deu dois quatro seis oito dez doze picôzinhos ó vou vir aqui vou finalizar aqui junto com vocês e vou bem aqui no meu pontinho baixo aqui inicial e vou fazer o meu décimo terceiro tá bom ficando treze picôs aqui vou no mesmo lugar e faço um ponto baixo para finalizar tá bom agora eu vou virar aqui o meu trabalho próximo espacinho faço outro ponto baixo com picôzinho agora a gente eu vou iniciar aqui ó essa parte aqui tá bom então eu vou fazer mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar para ele ficar fechadinho e vou iniciar aqui ó os próximos picôzinhos aqui dentro dos meus espacinhos do lequinho então aqui como eu já ensinei vai ficar sete picôzinhos aqui no meu lequinho eu vou fazer aqui então eu fiz aqui ó um picôzinho aqui no comecinho sete dentro dos lequinhos finalizei com um ponto baixo faço um ponto baixo entre o espacinho e vou recomeçar aqui os meus sete picôzinhos novamente eu vou fazer aqui os meus e novamente vou terminar ali com vocês na outra lateral então pessoal finalizei aqui com os picôzinhos no meu último lequinho agora eu vou vir aqui ó dentro do meu espacinho e vou fazer um ponto baixo um picô eu vou vir aqui ó fazer outro ponto baixo no mesmo lugar vou vir aqui dentro do pontinho baixo vou fazer um ponto baixo um picô um ponto baixo e já vou começar a descer a lateral aqui ó vem no próximo espacinho um ponto baixo com picô do ladinho um sozinho e do lado outro com picô e eu tenho que ficar com 13 tá igual do outro lado eu já fiz dois aqui vou fazer 13 quando eu chegar aqui ó eu venho aqui finalizar junto com vocês então pessoal finalizei aqui meu décimo terceiro picô cheguei bem aqui no topo tenho meu pontinho baixo eu vou inserir nele e vou fazer outro pontinho baixo vou fazer um dois três três correntinhas e um picô agora eu vou virar aqui o meu trabalho vou vir bem aqui ó dentro da minha primeira argolinha aqui e vou fazer um pontinho baixo agora eu vou vir aqui no meu primeiro espacinho e vou fazer um picô no próximo dois picôs no próximo três picôs e agora no próximo eu vou fazer um picô alongado vou fazer uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas e finaliza aqui com ponto baixo formando um picô alongadinho agora no próximo espacinho eu vou fazer mais três picô como eu fiz anteriormente primeiro segundo terceiro e no meu último espacinho eu faço um ponto baixo eu vou ficar desse jeitinho tá bom então eu comecei aqui com picô sozinho e aqui dentro do meu lequinho eu fiz três picô um picô alongado de sete correntinhas mais três e no último espacinho um pontinho baixo agora eu venho aqui na minha argolinha faço um ponto baixo e vou recomeçar aqui novamente três picô de um lado agora um alongado com sete correntinhas um dois três quatro cinco seis sete mais três do outro lado para finalizar dois e o meu último picô três e o último espacinho um ponto baixo então eu vou fazer essa sequência até o final do meu trabalho quando eu tiver finalizando eu retorno aqui com vocês então eu finalizei aqui o meu último biquinho eu vou vir aqui no meu espacinho vou fazer um ponto baixo um picô aí gente eu vou virar aqui o meu trabalho vou vir aqui no meu pontinho baixo e vou puxar essa laçadinha aqui pra trás puxei pra trás faço uma correntinha e posso arrematar aqui o meu trabalho e o meu barradinho ficou pronto eu vou posicionar aqui a minha câmera pra mostrar pra vocês então gente esse é o barradinho tá pronto olha só que coisa mais fofa eu vou arrematar ele e eu vou vir aqui ensinar vocês a passar ele vamos colar as pérolas eu vou ensinar a colar sobre a toalha tá bom pra finalizar o trabalho junto com vocês então eu vou vir aqui ó eu tenho um ferrinho bem pequenininho mas vocês podem usar o ferrinho de vocês ponha na potência baixa tá se vocês não se sentiram confiantes vocês podem colocar um paninho por cima pra passar tá mas eu viro ele aqui do meu avesso e venho passando ele aqui ó esse é a vapor e eu vou passando todo ele eu faço esse processo antes de colocar as pérolas tá pra não correr o risco de derreter as pérolas é as pérolas aqui dos botõezinhos essas daqui eu vou tomar bastante cuidado pro ferro não encostar nelas ó meu meu trabalho já tá ficando bem retinho olha só já tá prontinho agora agora eu vou ensinar vocês a colocar as pérolas tá bom eu esqueci de mencionar pra vocês a comprarem um pega pérola desse daqui tá ele custa bem baratinho é de madeirinha ele tem tipo uma colinha aqui na ponta então eu coloquei aqui ó as minhas pérolas no recipiente eu vou virar aqui meu trabalho aqui de ponta cabeça eu vou pegar a cola silicone e eu vou colocando aqui ó deixa eu focar eu vou aplicando aqui ó eu vou pegando pega pérola aqui ó na minha pérola e vou colando tá grudando tá vendo é bem facinho de fazer ó vou colocar aqui ó depois que vocês colocarem vocês apertem bem e vai fazer isso por todos os botõezinhos tá bom eu vou fazer aqui assim que eu terminar eu retorno prontinho ó terminei aqui de colar as minhas pérolas agora eu vou colocar sobre o meu trabalho eu vou pegar a toalha tá essa toalha da dolar ela tem 50 centímetros de tamanho e eu vou colocar aqui ó o barradinho sobre a minha toalha vou esticar com as mãos o que for preciso tá e aqui gente ó é só vocês começarem a passar a cola aqui desse cantinho aqui tá bom eu passo aqui ó a cola bem aqui eu vou esticar assim segurar um pouco até a cola dar uma secada agora eu vou passar aqui ó em toda parte e aqui desse lado do mesmo jeito vou passar a cola aqui e vou colar vocês vão esticando com as mãos e vão acertando tá bom ficou certinho aqui gente agora eu vou dando um pinguinho aqui ó nos lequinhos só um pouquinho tá em cada lequinho pra não ficar levantando e aqui na parte de baixo a mesma coisa vocês vão puxando assim aí pode passando cola aqui nessa parte branca daí depois que vocês fizerem esse processo vocês quiserem passar de novo pra sentar mais vocês podem fazer mas ela já está perfeita em cima da minha toalha tá bom gente oi gente me perdoa pelo corte é que acabou a bateria do meu celular e eu vim regravar hoje no dia seguinte então esse é o barradinho parte final do barradinho ele já tá colado sobre a minha toalha é muito importante que vocês mandam a costureira de vocês ou até mesmo se vocês tiverem uma máquina de costura costurar o barrado aqui de vocês tudo em volta tá bom pra que ele fique-se no trabalho na hora da lavagem não corre o risco de se soltar e pra quem gostaria de fazer uma toalha de banho vocês precisam fazer 177 correntes iniciais e vai utilizar 87 pérolas tá bom vai ficar o total de 11 piquinhos desse daqui aí gente ó sobrou muito fio pra poder tá fazendo o barrado de toalha de banho tá bom sobrou muito fio então um de cada dá pra fazer tranquilamente tanto tanto o de banho tanto o de roço tá bom eu vou apresentar aqui pra vocês também esse é o primeiro barrado que eu fiz né na verdade a primeira criação que eu fiz antes mesmo desse biquinho de biquinho intercalado né eu fiz esse aqui que é o barrado jardim de rosas com o rendado né um barradinho debaixo do outro se vocês quiserem eu posso estar gravando essa forma também de fazer ó eles são um pouquinho diferente né esse é debaixo do outro esse é intercalado e ele fica muito bonitinho também gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e se vocês gostarem dê um joinha se inscrevam no canal tá bom gente pra que eu possa estar trazendo mais conteúdo como esse pra vocês e até a próxima videoaula tchau 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 tchau